Música 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 Segura o pipoco Sacode, sacode, sacode Música 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 Todo mundo sabe que eu vim de terior Me criei na fazenda, sou matudo, sei senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Todo mundo sabe que eu vim de terior Me criei na fazenda, sou matudo, sei senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Veste dia, meu cavalo, chicote, é meu cartão Trezentas gramas de ouro tem aqui no meu cordão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade E beijoso fica o louco, que já sabe Sou vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro atualizado Todo mundo sabe que eu vim de terior Me criei na fazenda, sou matudo, sei senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Todo mundo sabe que eu vim de terior Me criei na fazenda, sou matudo, sei senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, nós derrubamos com a mão Veste dia, meu cavalo, chicote, é meu cartão Trezentas gramas de ouro tem aqui no meu cordão Mulherada enlouquece quando eu chego na cidade E beijoso fica o louco, que já sabe Sou vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá estourado Sou vaqueiro atualizado Tumiga! Tumiga! Mas que eu peguei? Nós pés 200! Nós pés 200 para ganhar 2 mil, moço! Nós pés 200 para ganhar 2 mil, rapaz! Você não sabe fazer carreira, não sabe fazer carreira, não sabe a puxa! Luta até bola! Pô, gente! Pô! Não vai subir, não sabe fazer carreira, pô! Não vai fazer carreira, não sabe a puxa! Não vai subir, não vai subir!